Olá pessoal, hoje iremos falar sobre a influenciadora digital Ayarla Souza, sua história e trajetória. A Ayarla Pereira de Souza é natural de Cajazeiras, na Paraíba, e nasceu em 3 de dezembro de 1998. A Ayarla Souza, que é a influenciadora digital, também já trabalhou com música. Por volta de 2020, a Ayarla, que já costumava dançar o ritmo brega funk em seus vídeos, começou a cantar. A Ayarla, que já morou na Itália, atualmente costuma viajar bastante entre cidades como São Paulo, Fortaleza e sua cidade natal Cajazeiras, seguindo a carreira de influenciadora digital. A Ayarla Souza acumula milhões de seguidores nas redes sociais. Apenas no Instagram, ela possui mais de 6 milhões de seguidores atualmente. Na rede social, ela compartilha vídeos de dança e também um pouco de sua rotina. Então pessoal, foi isso. Obrigado por terem assistido o vídeo. Eu peço por favor que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau gente, obrigado.